Oi, tudo bem? Eu sou a Thais Slasky e seja bem-vindo para mais uma aula do nosso canal sobre pintura e hoje a gente vai falar de retrato, como pintar pele. Eu tô pintando esse autorretrato aqui e usei uma paleta que foi a mesma que eu usei aqui na árvore inundada, na perna e nos braços da minha filha, que essa é a minha, a modelo é a minha filha e vocês pediram, então vou fazer esse segundo programa sobre pele, é a mesma paleta de uma outra aula que é número 6, né? Tá lá na playlist, mas essa mais especificamente fazendo esse autorretrato. Então já deixa seu like e vamos começar. Paleta de pele, aqui, olha só, presta atenção. Terra de Siena Natural, qualquer marca, tá? A que você tiver, azul cobalto e branco. Esse é o que a gente chama de tom médio. Você pega o Siena Natural, um pouquinho do cobalto, é o tom mais escuro dessa mistura. Presta atenção, ó. Desse tom pra cá, a gente agrega o branco. E como eu vou pintar esse pedaço aqui, hoje com vocês, que vai pegar a bochecha, é um pouco mais avermelhado que as outras partes do rosto, então eu vou agregar um vermelho, o vermelho de alizarina, ele é bem escuro e assim como o cobalto, ele vai pouquinho na mistura. Só pra vermelhão. o quanto que você achar que é a pele que você tá pintando. Depende de pele pra pele. Aqui eu acho que eu pus muito. Eu uso pra pintar um pouquinho de líquim, que é isso, ó. Líquim com óleo de linhaça clarificado. Metades iguais, tá? Não tem assim uma medida. Eu ponho um pouquinho na paleta e a outra metade do óleo. Ficou todo sujo, esse o meu, com pele, mas tudo bem. Mas geralmente ele tem que ficar, ele tem que ficar transparente, tá? É que meu pincel tava sujo. O que que acontece aqui? Por que eu coloquei essa setinha? A gente vai fazer agora o tom mais escuro, porque esse daqui é o máximo do escuro que essa mistura chega. Se você tiver pintando uma pele mais escura ou estiver na área de sombra, você vai usar uns tons mais escuros. Por exemplo, aqui na minha pintura, na sombra da orelha, eu vou precisar de um tom mais escuro do que esse daqui. E esse tom se faz com siena tostada e o verde fítalo. Também qualquer marca. Pega um pouquinho e ele, quanto mais você põe o verde, mais escuro ele vai ficando. Por que que tem essa seta? Daqui, ó, disso daqui pra lá, pode se misturar com branco. Daqui pra cá, não pode misturar com branco, porque se você pegar esse tom e põe lá no rosto e sem querer, em vez de você passar pra esse tom médio, você vier com um pincel que tá sujo de branco e misturar, ele vai esverdear, ele vai ficar esse tom esverdeado, tá? Então, cuidado pra não misturar tudo isso daqui, do siena natural, com verde e com branco. Não pode. Esse é o cuidado que tem que fazer. Tá? Ó, vou fazer um X aqui. De resto, a paleta é livre. Retrato é uma coisa que a gente tem que ir devagar, com bastante cuidado. Então, aqui, ó, quando eu pintei esse pedaço, eu não me lembro, mas eu calculo que eu tenha, que eu gastei pintando isso daqui umas três horas. Três, quatro horas de pintura. Pedaço do cabelo, mais ou menos isso. O cabelo não tem muita luz, então deve ter sido mais rápido. Eu acho que eu fiz a preguiça e isso, mas cada pedaço do rosto tira um tempo pra fazer. Vocês me perguntaram sobre expressões, como fazer expressão. A expressão, eu pensei nela na hora da foto, porque quando eu pensei nesse quadro, imaginei ele, eu não sabia desenhar de memória tudo aquilo que eu queria, né? Aqui eu queria um círculo que tivesse todos os biomas brasileiros e eu olhando uma preguiça no meu colo e tal. E pra isso eu tirei uma foto que me serve de base, que eu deixo perto do computador. O computador tá aqui, vocês não veem, mas tá aqui do lado do cavalete. E eu pinto olhando a foto do computador. Então, a expressão eu obtive na fotografia. Na pintura, é uma cópia mesmo. É cópia daquilo que eu consegui retratar da minha imaginação na foto. Mais ou menos isso. Porque eu já sabia que eu queria um círculo. Eu já sabia que vinha a mata. E tanto que as primeiras fotos, como eu tava... Quem tirou a foto foi uma amiga minha. A gente tava vendo luz e eu tava explicando mais ou menos pra Aline como eu precisava da luz, né? Porque não é uma luz normal de fotografia. É uma luz que deu um degradê no rosto, né? Então, quando a gente tirou a foto, eu tava preocupada com isso. E as últimas fotos saíram o que eu queria, que foi essa. Porque daí eu já tava mais relaxada. E pude olhar pro bambolê e pensar que ia ter uma mata. E pensar que ia ter um bicho. E eu ainda não coloquei, mas eu quero um animal aqui embaixo, de cabeça pra baixo. Eu olhando pra ele. Então, foi a hora que eu entrei no personagem, sabe? A hora que eu entrei no personagem, o clique. Aquele clique da fotografia é a expressão. Na hora da pintura, eu não crio muito em cima disso. Eu tento copiar a foto. Porque toda a criação já foi feita antes. E vai ser feita depois do que a foto não me dá, né? A foto não me dá a mata, a foto não me dá os animais. Aqui eu não quero a preguiça de pelúcia. Então, eu tô sofrendo com ela, porque eu acabei desenhando ela na estrutura de pelúcia. E agora que eu tô pintando umas aquarelas. Deixa eu até mostrar, tá aqui. Eu mostrei pra vocês num outro vídeo, né? Eu tô pintando um livro sobre preguiças, que é em aquarela. Então, nesse livro, eu acabo aprendendo um monte de coisa de preguiça. Por exemplo, os dedos, anatomia, medida do braço, medida das pernas, tal. Que eu vejo que aqui não tá bom. Então, esse desenho, eu acho que a expressão não tá resolvida. Eu quero que mude. E a anatomia não tá resolvida. Então, eu vou deixar ela pra mudar depois. Eu vou pintar o resto e depois eu conserto a preguicinha. Mas é isso. Expressão, eu tento capturar na foto. E quando fizer algum animal, buscar uma referência fotográfica que mais assemelhe daquilo que você tá imaginando pro quadro, né? Se é uma expressão de tristeza, de alegria, de surpresa. Tem pintores que, quando fazem com modelos com criança, se eles querem a criança gargalhando, então eles contam piadas. Daí fotografa a criança gargalhando. Mas, assim, tudo teria que estar preparado. A luz que você quer na pintura, essas coisas, pra depois você conseguir copiar a fotografia. Aqui, eu fiz essa paleta. Uma paleta que eu uso bastante. Ela só tem que ter esse cuidado de não ficar misturando o branco pra cima do terra-de-sena natural, né? Assim, com verde. Porque esverdeia. De resto, ela é uma paleta tranquila de usar. Pra um principiante, assim, primeira vez que pinta na vida, eu não aconselho essa paleta. Eu aconselho a paleta universal, que foi uma que eu até fiz aqui também no canal, que eu pintei um Van Gogh numa folha sulfite, porque eu nem tinha tela. Mas você aí que quiser fazer esse exercício, faz na tela, faz bonitinho. Mas aquela paleta, que é a paleta universal, ela também tem bons tons de pele, se caso você estiver começando agora, e achar difícil ter esse cuidado de não esverdear. Se você já pinta há mais tempo, é só ir devagar e ter cuidado, né, do tom do escuro pro médio, e indo na paleta direitinho os tons, que daí não tem erro. É tranquila. Toda essa parte aqui, eu fiz com ela, e a menininha da árvore inundada também. Então, vamos lá. Olha, não tem numeração especial de pincel. Vou pegar um pincel número zero. Vou tentar encontrar os tons dessa luz aqui. Uma outra coisa, na hora de passar o desenho, tem que passar todas as luzes e sombras que você vê. Então, aqui, ó, vê que não tá só a boca desenhada, ou só o nariz, tem esses riscos. Esse risco é cada sombrinha e cada luz que eu vi na fotografia, na hora de desenhar. Então, vamos lá. Eu vou tentar achar o tom. Ó, já descobri que esse aqui, ó, ele tá muito claro. E pele, o segredo da pele é você ter muita riqueza de tonalidade. Então, na hora de fazer paleta, nem fazer tão simples quanto eu fiz. Você vê que eu já, dessa, eu já fiz um outro tom, daí fiz mais outro. Posso escurecer um pouco mais. Então, quanto mais tons você tiver, mais rico vai ficar o rosto. mais você vai achar as cores da foto. De resto, é ir com paciência. Ó, aqui eu marquei uma luz grande, então eu vou entrar com luz. e eu vou entrar com luz. Ilumina um pouco mais, ó. Você vai... Olhando a foto, o modelo vivo que você tá pintando, tentando encontrar o tom. Uma coisa que eu não tô fazendo hoje, mas que ajuda, é você imprimir aquilo que você tá pintando numa folha de colchê A3, porque dela fica grande, e o colchê tem uma boa impressão. Você vai encostando o pincel na folha e encontrando o tom. Aqui, como eu tô usando o computador, tô imaginando, né? Assim, que eu tô chegando no tom, né? Não tô encostando nele. No papel, você encosta, é melhor. Bem devagar. E aí, e aí, deixa eu explicar uma coisa importante. Eu já senti falta aqui. Sempre que eu pinto, eu pinto com suporte de braço. O que que vem a ser um suporte de braço? Essa madeira aqui, ó. Ela é uma madeira que ela é bem mais alta que eu. eu acho que ela deve ter 1,90, mais ou menos, 1,80. E ela serve pra apoiar meu braço quando eu pinto. Ela dá firmeza. Eu não tô usando ela agora, porque vai atrapalhar aí vocês pra verem eu pintar. Então, deixei sem. Mas, normalmente, como eu pintaria? Ela encostada aqui, então, ela fica afastada, ó, do retrato, do que tá sendo pintado. Ela não encosta na pintura, tem esse vão. Então, apoio o meu braço e vou devagar. E daí, você vai devagar, então, você vai tendo mais controle, mais controle do que tá pintando. Outro dia, né, que eu for continuar, vou continuar o nariz, a boca, pescoço, outro dia, eu vou usar o apoio de braço. Aqui, eu tô tão acostumada a usar o apoio de braço que eu tô fazendo desse jeito e eu acho até estranho fazer. tentar assim. O acabamento, ele se dá na segunda de mão. Então, a gente vai bem devagarinho, dizendo o melhor que você puder, mas sabendo também que vai manchar, é normal ficar um pouco manchado na primeira de mão e são coisas que você vai corrigir na segunda. O maior segredo é a calma. Então, aqui, ó, marquei a luz de maior sombra. Limpa no diluente. E aí, ó. E aí, ó. o retrato quando você quer dar esse aspecto de realismo tem que ir com muita calma tá se você for rápido ele não fica ruim mas ele perde o realismo assim desse jeito sabe essa pintura de pincel fino devagar e eu acho que tem mais cobalto e aqui nesse e nessa parte e aí Aqui tem a marcação de uma outra sombra, dá para ver no desenho? Então eu vou marcar ela. Com um tom mais escuro, mais escuro do que isso, que é a luz, e vou marcando devagarinho e fazer isso chegar lá. Pode ser até que ela seja mais escura, isso eu vou sentir a hora que eu colocar essa parte aqui. E é engraçado pintar o retrato, porque a minha pele tem muito mais azul cobalto. Do que eu achei que tivesse, né? A gente nunca pensa isso da gente mesma. A gente pensa só quando a gente está pintando outras peles, mas a gente não fica analisando a nossa. E agora na hora de pintar, eu sei que a minha tem mais azul do que normalmente as peles que eu pinto. Do que meus modelos. Vocês veem que é um trabalho de paciência, assim? E depois da segunda demão, tem que ser mais paciente ainda. Aqui eu estou pondo mais branco, para iluminar mais. Só que aqui é mais sombreado. Então... Ali eu vou escurecer. Aqui. E ele tem mais vermelho. Com o tempo, você vai acostumando também. A saber o que leva mais azul, o que leva mais vermelho. Para quem está começando, parece difícil. Mas nada como a prática. Fazendo, não existe essa coisa de dom. Fazendo, estudando... Todo mundo consegue. Olha a paciência. Aqui, ó, é mais escuro. Então, eu vou entrar bem com a sombra, ó. Está ficando bem marcada. Mas depois... Você vai misturando com a tinta que está embaixo. E ela vai ficando menos marcada. Eu não usei isso daqui, porque na bochecha, né? Como eu falei, não tem uma sombra tão escura. Mas se eu tivesse pintando essa sombra aqui da orelha, ó. Iria esses tons. Eu coloquei aí, mas para vocês verem. Como é que funciona essa paleta. E o que acontece? Quando eu acabo uma sessão que durou, né? Vai um tempo aí, sei lá, três horas por aí. Eu procuro deixar marcado algum tom médio, né? Aqui, essa sombra, ela é um pouquinho mais clara que esse tom médio do cobalto com o terra-sena natural. Assim, da próxima vez que eu continuar, é mais fácil eu atingir tom assim do que como eu comecei hoje, que eu tive que conseguir a luz, a sombra de uma pintura anterior. Porque aqui em cima está seco, ó. Isso daqui foi, né? Em outro dia. Daí, quando você deixa assim o tom marcado, ele é mais fácil. Tem vezes que não dá, né? Por exemplo, aqui, quando eu parei, não dava para eu deixar, né? Assim, um tom escuro. Eu tinha que fazer todas as nuances. Então, tem vezes que dá, tem vezes que não. Quando der, é legal você deixar porque facilita a retomada. Então, pera aí. Aqui é a maior luz da bochecha. Vou entrar mais com o branco aí. Aqui é a maior luz da bochecha. Não sei como posicionar a minha mão. Para não atrapalhar a visão de vocês. E assim, a gente vai vendo onde tem mais sombra, onde tem mais luz. Aqui tem uma sombra marcada do pescoço. Eu vou marcar ela com o tom médio. Então, ó. Aqui no pescoço vai dar para ver direitinho como funciona a paleta. Então, ó. Eu marquei com o tom médio, que é essa daqui, ó. Não é pescoço. É maxilar, né? No maxilar. Daí, daqui para cima, para a luz. Vou clareando esse tom. Tem um tom um pouquinho mais claro. Com o quê? Com o branco. Né, ó. Com o branco. E aí, ó. O que é mais escudo? Você acha que é mais escuro, põe mais escuro em cima, na realidade acho que é mais escuro e tem mais cobalto. Você tá começando também, é legal. Além de ter aquela folha de colchê impressa e você vai cutucando ela com a tinta pra achar o tom, é legal também usar... Eu tô usando um pincel só e tô limpando, às vezes na verdade eu mal limpo ele, vou pondo a sombra ou a luz conforme tô descendo o desenho. Quando eu dou aula e o aluno é iniciante, nunca pintou retrato, eu peço pra deixar um pincel pros tons que tem branco, um pro médio e o outro pro escuro. E daí não confunde, eu acho que fica menos confuso. E daí limpar sempre, né, pra não esquecer que não pode misturar na área de sombra, luz, essas coisas. Então se você tá começando, você vai ter que ser seu próprio professor, né, aprendendo pelo YouTube. Então tenta fazer isso, dividir em três pincéis, também dá certo. Obrigado. Me cansa, sabe? Pintar sem o suporte de braço, então eu indico fortemente que vocês tenham suporte. É um trabalho muito devagar, minucioso, já começa a me doer e com suporte você vai descansando o braço e pintando. Ó, aqui é a sombra. Daí você vai olhando, comparando com a fotografia, onde você acha que tem mais luz, aproveita que ele tá molhado e vai corrigindo e ele vai tomando forma. Eu vou parar agora. A única coisa que eu vou fazer é colocar mais luz e sombra. Mas eu vou esperar um pouquinho, sabe? Uns 20 minutos. Daí ele tá molhado, daí olho de longe. Quer ver? Eu vou fazer um pouquinho pra vocês verem como faz. Ó, você toma distância, daí começa. Compara com a fotografia. Ó, já vi que a luz aqui, ó, a luz aqui ela desce até essa e junta com essa. Então, aqui eu tinha posto uma sombra que não existe. Daí eu venho e corrijo a sombra. E assim a gente vai fazendo. Essa é só a primeira de mão. Então, como eu falei no começo, ela é tipo um rascunho, né? Ela vai te mostrando onde tem luz e sombra, mas é normal ficar um pouco manchado. E não precisa, assim, fazer um trabalho super mega minucioso na primeira de mão. Você dá essa distância, coloca mais luz, mais sombra, tal, e daí já parte pra outro dia, ou em outro dia, outro pedaço do rosto. Vai fazendo com calma, porque como é um trabalho, né, de pincel fininho, ir olhando a foto, ir procurando cor, por favor, ele é cansativo. E quanto mais cansado você tiver, mais você vai errar. Então, deixa o trabalho, assim, pra final de sessão, quando você tá mais já cansado, deixa fazer coisas que não precisam de tanta tensão sua, como um fundo, ou mesmo da quebrar o branco do cabelo, né, ir lá e pôr os tons. Não da finalização do cabelo, porque a finalização do cabelo também é minuciosa. Mas, assim, fazer outras coisas que vão adiantar a sua pintura, mas não precisa de tanta tensão, então você não estiver tão cansado. Eu recomendo que retrato se faça descansado, porque é como a gente fez, né, pedacinho por pedacinho. Espero que vocês tenham gostado, é isso aí, assim que se faz. Dias, né, não se faz, não é, né, senta em 20 minutos, tá pronto. E de pouquinho em pouquinho vai montando como um quebra-cabeça, e daqui a pouco você tem um retrato aí pintado, é só seguir essa paleta, sem segredos. E só tomando cuidado mesmo, não misturar o tom escuro com o pincel sujo de branco, que vai ficar esverdeado. Esse é o único cuidado que tem que tomar. Espero que você tenham gostado, então tchau! Não esquece de compartilhar com quem você sabe que gosta de pintura, e até um outro vídeo. Até mais! Tchau! 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 Obrigado.